Sei que não foi fácil no começo, teve vários tropeços Mas a vida ensinou como ser forte Minha mãe, meu pai foram guerreiros E mesmo sem dinheiro, puderam me dar um grande suporte Eu nunca pude acreditar na sorte, mas acreditar na fé Com isso fez meu sonho se manter de pé E com muita vontade e incentivo, fui atrás de objetivo E graças a Deus, hoje eu tô aqui Eu conquistei, eu consegui Obrigado mãe, por acreditar em mim Eu conquistei, eu consegui Obrigado mãe, por acreditar em mim Eu conquistei, eu consegui Obrigado mãe, por acreditar em mim Eu conquistei, eu consegui Obrigado mãe, por acreditar em mim DJ Ruivo é o retomador do terror dos modinhas Sei que não foi fácil no começo, teve vários tropeços Mas a vida ensinou como ser forte Minha mãe, meu pai foram guerreiros E mesmo sem dinheiro, puderam me dar um grande suporte Eu nunca pude acreditar na sorte, mas acreditar na fé Com isso fez meu sonho se manter de pé E com muita vontade e incentivo, fui atrás de objetivo E graças a Deus, hoje eu tô aqui Eu conquistei, eu consegui Obrigado mãe, por acreditar em mim Eu conquistei, eu consegui Obrigado mãe, por acreditar em mim Obrigado mãe, por acreditar em mim Eu conquistei, eu consegui Obrigado mãe, por acreditar em mim Eu conquistei, eu consegui Eu conquistei Eu conquistei Eu conquistei A CIDADE NO BRASIL